Guia definitivo pra quem vai começando hoje no Pokémon, pra vocês aqui do Idrift que estão começando também. E o que eu fiz? Eu não entendo nada de Pokémon, já deixando bem claro pra vocês aqui. Ué, mas você tá fazendo guia definitivo? Pois é, eu fui atrás disso. Eu comecei, fiz um vídeo meio-dia, vocês estão vendo aí, eu jogando. Chamei os meninos pra jogar e fui pesquisar sobre as cartas. Duas coisas que eu pesquisei. Um, valor das cartas e da conta. Se você quiser vender, conta. Ah, eu quero começar várias contas e ficar vendendo pra galera. Você consegue vender até por R$80,00 com uma ex das três estrelinhas. Depois eu explico isso no meio do jogo, entendeu? E depois eu fui entender pra jogar, pra jogar no final. Peguei muitos vídeos e por que essa galera já sabe, igual esse aqui que eu tô na frente e vou mostrar pra vocês. Vou deixar alguns exemplos de vídeos aqui, ó. Assisti o vídeo do Terra The Gamers, assisti o vídeo do Vini TCG Card Collector e assisti o principal vídeo que eu quero indicar pra vocês, que é o do Descendente Tixis. Esse moleque é muito bom. Ele fez um vídeo excepcional. Esse vídeo realmente é excepcional. Eu vou até seguir ele aqui, que eu quero ver mais vídeos dele sobre Pokémon, que eu quero entender. E, cara, vale muito a pena. O vídeo dele completo vai estar lá. Eu só vou fazer um resumo aqui, porque o vídeo dele tem 33 minutos. Vocês querem um resumo, principalmente pra quem joga o Edrift, então, que é o canal de Edrift e quer brincar. Esse jogo, pra mim, vai ser pra brincar, tá, galera? Por quê? Primeiramente, esse jogo foi lançado, o Alpha dele, fora. Então, por isso que eles já sabem tudo. Então, deve ser jogar o Alpha nele na Nova Zelândia. E aí, você podia trazer os dados pra cá. Então, essa galera já começou forte. Já tem muita gente forte aí na parada. Então, tá meio já desbalanceado. Segundo, o jogo é Pay to Win. Então, quem não vai jogar pra brincar, colecionar, pra gostar de Pokémon e tal, vai passar raiva, na minha opinião, ou vai ter que gastar muito. Então, eu não quero passar raiva. E nem quero gastar muito. Então, eu vou jogar pra brincar. Queria jogar só com vocês mesmo. Então, o meu canal vai ser mais simples. Eu vou trazer aqui alguns vídeos dele. Tipo assim, pra gente batalhar entre a gente. Porque dá pra batalhar um contra o outro e coisa do tipo, entendeu? E aí, o que a gente tem aqui é o conhecimento da galera. E eu vou repassar pra vocês resumidão aqui, pra vocês começarem a conta bem aí. E depois, se não querem dar Re-Hou. O que é Re-Hou? O Re-Hou é você começar a conta novamente, ou começar uma nova conta, pra tentar a sorte no início, entendeu? Você ganha muito pack no início. Eu abri pelo menos uns 100 packs aqui no início, tá? Vamos lá. O corpo no início, você tem 3 packs pra escolher. O do Charizard, o do Mewtwo ou o do Pikachu. É isso que ele vai te explicar. O do Mewtwo vai desenhar o Marowak. Se você escolher ele, é sempre ver os mesmos, tá? O primeiro pacote você vai abrir, que ele vai pedir pra você escolher. Vai vir o Marowak, o do Charizard, o Executor, e o do Pikachu, o Arcanine. O Marowak, counter duplo, é que de Pikachu, que é meta. Então, é legalzinho. Então, você pegar o Mewtwo. O Executor, ele ganhou um campeonato aí, o último campeonato que teve. Já teve campeonato, tá? Então, a galera fala que é bom. Parece que faz um deck com o Venossauro. E o Arcanine, ele é meio inútil. Por causa que existe o Charizard de Fogo. O Moltres e o Charizard. Então, a galera não usa o Arcanine, sacou? Então, meio que pegar o deck do Pikachu de primeiro deck é meio merda, sacou? Cuidado. A menos que você queira um Squirtle. Pela arte aqui, tá vendo? Eu peguei o do Charizard, não sabia nada disso. Fui tudo na sorte. Meu primeiro vídeo tá lá. Tá meio ruim o áudio, mas se vocês quiserem ver na prática, abrimos pacote, dando sorte ou não. E... E é bom. O Executor é bom. Ele só usa uma energia, é rápido, dá pra fazer várias estratégias. Dá pra usar, tá? Então, se vocês quiserem usar, tá aí a opção. Quem é que ele aconselha no vídeo que é abrir? Ele aconselha abrir o do Executor, tá? Ele acha que é o melhor. Mas, se você quiser o Bulbasaur, ele fala que o Maroc é muito bom, porque você vai usar ele também pra dar counter nos decks de Pikachu, que estão meta. Mas os meta mudam, tá? Então, fique ligado nisso. Depois, é que ele mostra os packs, tá? Que você pode escolher. E aí, você pode comprar... Ah, dentro dos packs você pode ver, aí ele vai explicando. Eu acho que vale a pena você olhar. Aí, ele chega aqui. O que mais tem dentro dos packs? Que aí, a partir daí, você vai ter packs que não vêm... Vêm diferentes pra todo mundo. A partir do segundo pack, diferente pra todo mundo. Ah, e o segundo pack, o jogo te obriga a abrir um do Mewtwo. É obrigatório, tá? Então, se você abriu o primeiro do Mewtwo do Marowak, você pode ganhar outro Marowak, sacou? Então, minha opinião, ainda vale a pena abrir o Doze Equilter aqui. Aí, no segundo pack, a partir daí, vocês podem escolher. O do Mewtwo é um pack que ele falou que vem muita coisa boa, esse cara aqui. Dos outros vídeos, tá? Curto que os outros vídeos falarem, eu vou colocar aqui pra vocês também. Só que esse cara aqui foi o mais que me... Tipo assim, ele mais me convenceu que realmente, velho, meta é tal... Porque ele fala assim, o campeonato é tal, tal pessoa ganhou com esse deck, mas tal pessoa também fez isso, esse deck também foi um dos que participou do campeonato, então ele vai falando muito da galera que tá jogando pra competir mesmo. Não é o meu caso, mas... Vai de cara aqui do que ele falou. Então, no do Mewtwo, vem o Marowak, que é o caldo do Pikachu, vem o Articuno, que é do deck de água, e é muito forte, e ele falou que existe um deck que chama 18, alguma coisa, que a Gringa inventou, que são 18 treinadores, dois Articunos, então é bom também. Vem o Mewtwo, que é o Pica das Galáxias, personagem ótimo, ele falou. Vem o Gengar, que é bom, e vem o Venossaur, que é bom também, que o Executor com o Venossaur é do deck de grama. Abrir o Mewtwo, pra ele é a melhor opção, pro cara desse vídeo aqui. E se você achar, eu também achei que era a melhor opção, tá? Eu abri muitos Charizardos aqui, mas vacilo meu. O Charizard, vem Charizard, vem a Starme, que é do deck de água, é meio que roda junto com o Articuno, vem o Moultris, e vem o Charizard, além do Machamp. Eu abri muito Charizard, eu tenho o Moultris já, eu não peguei o Machamp, eu não peguei o Charizard, eu peguei por causa do primeiro negócio. Eu acho que eu tenho a Starme também, não me lembro se eu tenho Star ou Starme. Depois eu vou mostrar minha conta pra vocês, como é que tá aí, e pra galera do canal aqui. Falando nisso, eu vou deixar nesse vídeo o Discord. Entra no Discord, todo mundo, pra quem estiver jogando, eu vou fazer uma sala de Pokémon lá, pra gente discutir Pokémon também, beleza? Na outra, no último aqui, tem o do Pikachu, que o deck do Pikachu é Zap dos Pikachu, tá? Eu tenho Zap dos, peguei os Zap dos, eu abri vários packs diferentes, não façam isso, ele fala pra não fazer. Só que como eu não tô querendo competir, eu não vou estressar não, eu vou montar meu próprio deck e tal, eu não vou pegar meta, nada do tipo, então eu vou estressar, não vou continuar com a minha conta. Mas eu tenho Zap dos, o Arcanine eu não tenho, o Pikachu eu não tenho, o Blastoise eu não tenho, e tem o Eagle Tuff que eu tenho, não, não tenho ele também não. O Eagle Tuff ele fala que é meio ruim, porque é muito difícil funcionar direito, ele não aconselha, ele fala que o Blastoise é pouco utilizado, que a galera utiliza muito o Articune Starme. Ele fala de vários decks aqui, mas pra mim o que mais importa, Zap dos Pikachu, um deck principal, Executor Binossauro, outro deck principal, Articune Starme, outro deck, e Articune com um negócio. E aí tem o deck psíquico do Mewtwo, que é muito bom o que ele falou também, tá? Aí tem o deck lutador, você fala com o Maruaki às vezes, não é alguma coisa, você pode montar vários decks desse jeito, assim, extras, tá? Só que o mais fácil de você montar, é abrir só Pikachu, e pegar as águas do Pikachu. Isso que ele comenta. Esse é o mais fácil de montar. O segundo mais fácil, é você vindo do Mewtwo, porque aí você monta o deck psíquico, que é muito bom, é o deck básico. Então você abre ou Mewtwo ou Pikachu. O de água, que vem Articuno, e que você precisa de Articune Starme, ou precisa de dois Articunes, é problemático, porque os bichos de água vêm do Charizard, ele falou, entendeu? E o Articuno é o que você precisa. Eu já até tenho, então eu posso abrir o deck do Charizard agora, por exemplo, sabe? Então, e o de planta, o Verossauro tá no do Mewtwo, entendeu? Você fica meio aqui, você tem que separar. Como eu tô abrindo de tudo, eu vou montar qualquer coisa, o que vier eu vou montando pra mim aqui por enquanto. Por enquanto eu tô usando um deck lá, que tem Articuno, Zapdos e Mewtwo junto. Na loucura. Mas se vocês quiserem, a dica é, ou só Mewtwo ou só Pikachu, é a melhor opção, tá? Pra dar He-Hole, é que eu mostro pra dar He-Hole? Aqui ele mostra de novo, aqui ó, aqui. Pra dar He-Hole, você vai lá em Sistemas, tá aqui ó, nessa parte do vídeo, que ele mostra aqui, ah, você vai lá nessas três pontinhas aqui, que tem aqui, vai em Sistemas, e aperta lá Excluir Contas, você consegue excluir. Mas pra isso, aí eu vi em outro vídeo, não foi no vídeo dele, você não pode ter vinculado nem no Google, nem no negócio. Você tem que ter criado aquela conta Gersh. Pra fazer o He-Hole completinho, com as missões, pra pegar os 120 pacotes, eu acho que é 120 negócios de pacote, que você ganha, no início, você demora umas duas horas. Aí você pode dar quantos He-Hole que quiser, mas se você for jogar competitivo, né? Ah, depois ele fala pra fazer todas as missões, deixa eu ver se eu lembro de algo mais importante do que isso. Ah, aí ele fala um pouquinho sobre comprar cartas, ele fala sobre isso aqui, tá, isso aqui é importante, desse vídeo também, que é diferente dos outros vídeos, só ele falou dos outros vídeos todos que eu vi, tá? É, eu fiz essa escolha misteriosa, e peguei tudo errado de acordo com ele. Tem um vídeo, que aí meio que eu fiquei assim, tá, pode ser uma opção, que ele fala, velho, procura lugares que não tenha pokebolinha, que sejam personagens que você não tenha, pra você abrir, os de um mesmo, porque aí você completa mais, então você ganha mais bônus de booster, que você abre mais booster com isso, pra completar a missão. Esse cara aqui, ele fala outra coisa, tenta pegar os, tenta esperar, pra juntar, e tentar só os X que você tiver. Então parece que você tem muito, mas você tem pouco. Então quando você vê um X aparecendo aqui, aí você tenta, você sempre vai dando uma olhada, e fica esperando, aí você viu um X aparecendo, você tenta pegar o X, entendeu? E que seja um X que você precisa, não tenta pegar o X que você não precisa, tá? Então parece que os melhores são os X mesmo, entendeu? Das melhores cartas aqui, são os X mesmo. Então eu acho que essas são as três informações que eu falei, pô, esse vídeo aqui é muito bom, e que vale muito a pena assistir. Não quer dizer que os outros vídeos também não valham, tá? Esse vídeo aqui já me deu algumas informações legais também. Deixa eu ver se eu acho pra vocês aqui, mas ele me passa, ah, ele passa a informação de como montar deck, só que tipo assim, o que eu mais levei em consideração foi o outro cara, esse aqui que deu as dicas de pegar o bicho level 1 pra completar, sacou? E o outro vídeo aqui, o final, esse vídeo aqui, ele também passa algumas informações legais, ele coloca na tela uma hora, que é as cartas mais importantes do jogo, cara. Deixa eu ver aqui se vai ter, por exemplo, acho que é aqui, ó. Aqui ele coloca, quando é a full art e tal, mas então a hora que ele coloca na tela, tipo assim, quais são as cartas mais valiosas. Ah, e eu falava, e eu ia falar um pouquinho sobre grana, existe sites que você pode vender contas de re-roll, tá? Se você ficar fazendo re-roll nesse início aqui, você consegue vender as contas que pegarem, por exemplo, Mewtwo X, eu tô tentando achar aqui, porque tem uma hora que ele mostra no canto da tela ali, a raridade das cartas, de acordo o valor delas, a arte delas, né? A arte assim, tá vendo? Essa aqui é básica, tem uma estrela, vale tanto. Aqui, deixa eu ver se é voltando aqui, é porque passando rapidão, não tá aparecendo. Mas aí, ele, aí você pega, você pega o Mewtwo X, bordinha toda dourada lá, que é o mais raro do jogo, ou o Pikachu X, ou o negócio, você consegue vender só ela por 80 reais, naquele primeiro pack que você abre, entendeu? Aí, eu acho que, na verdade, eu acho que é mais, eu acho que é mais de 80, se você pegar no primeiro pack, sacou? Aí, depois vai diminuir e tal, assim por diante. Ah, não vou achar não, mas vai estar no vídeo aí pra vocês, o vídeo dele aí, se você quiser dar uma olhada, pra você abrir. Ah, deixa eu pausar aqui e tentar achar, peraí, rapidinho. Achei, cara, achei. Lembrando que eu vou deixar os três vídeos na descrição, tá? Esses três que eu deixei separado aqui, eu assisti outros, mas como eu assisti no celular, não tem aqui. Mas, como eu tô mostrando de exemplo aqui, e, velho, vale a pena. Ok, agora ele vai mostrar aqui, ele tá mostrando a coleção, e ele vai mostrar, esse Mewtwo aqui, ah, tô na frente, peraí, vou ter que ficar na frente dele lá, vai estar aqui. Pronto, deixa eu crescer o vídeo também. Esse Mewtwo aqui, é o que eu tenho, eu peguei ele, saca, da minha conta. Nem sabia que ele era mais raro. Então, esse Mewtwo, esse Charizard e esse Pikachu, são os mais caros. Se você pegar ele naquele primeiro pack, o primeiro pack do Mewtwo, a conta vale mais, eu acho que é 180 reais, você consegue vender. É porque em dólar lá, eu não traduzi direito. Se você pegar eles no primeiro pack também, quanto menos pack você abrir, mais você tirar, mais vai valer sua conta pra vender, se você quiser vender, tá? Ou pra você mesmo, sabe? É o que você que manda. Se você quiser fazer hee-hole aí, eu não vou fazer não, não tenho preguiça disso aí. As segundas cartas são essas aqui, eu não tirei nenhuma delas. Nem esse Mewtwo, nem esse Charizard, nem esse negócio. Só que eu tirei um... Acho que meus hábitos é isso aqui. Não, não é meus hábitos, não é isso aqui não. Nem sei se tem hábitos assim. O meu é o próximo. Acho que aparece ainda, deixa eu ver. Ah, não aparece, ele não chegou a mostrar. Aí eu tenho uns hábitos X, mas é só uma bordinha normal, entendeu? Então tem esse aqui, que seria o Full Art. Ó, esse aqui seria o... Acho que quatro estrelas, que é o negócio, é o dourado, né? Aí tem esse ali, que é o Full Art. O próximo... Ah, passa muito rápido, cara. Aí tem o próximo, que é o Full Art, que é esse aqui, ó. Seria o Full Art, aparece um filmezinho na tela e tal. Eu vi do TikTok. Ah, eu vi no TikTok. Eu vi falando no TikTok isso. Não é por isso que eu não achei. Aí tem o Full Art, que é o... Esse aqui aparece um filmezinho e tal. E aí depois tem os outros normais, que é o que eu tenho de hábitos e tal. Em geral, é esse o resumo que eu quero te dizer. Se eu fosse resumir tudo, volta aqui, ó, nesse vídeo aqui do cara, esse cara brabíssimo aqui, e monta sim seus decks, tá? Ou vai de hábitos, ou vai de... Ou vai de Pikachu, ou vai de Mewtwo, por causa disso aqui, pra você montar seus decks. Eu vi muita gente usando também negócio de ter poucos pokémons no jogo, então é melhor pegar uns pokémons melhores. E eu tô gostando de... Eu tô gostando porque eu peguei o Mewtwo, eu devo continuar agora pra frente, eu devo abrir só Mewtwo. Só que eu tenho um pouco booster agora pra frente, porque eu gastei tudo já, né? E esse vai ganhando dois por dia só. Vamos ver o que eu vou conseguir. Vamos montar. Vou abrir o Discord. Entra no Discord lá, pra gente poder... Assiste meu vídeo também, abrindo os packs iniciais, e depois eu abro minha conta aqui pra mostrar pra vocês o que que eu tenho até o momento e como é que tá minha conta, beleza? Beijo pra vocês, até a próxima. Falou, tchau!